Me perdoe pelo linguagem amandreado O jeito meio gingado Ousado de fato na navalha O disfarçado é o mais usado Um pé no final de semana e outro na naveira Mais de 10 mil na pacoteira A garrafa não faz ligação Mas vários liga nas colas, elas tão na mesa Pede mais 5 na sequência As que pula na lista de presença As que fala demais é que não aguenta Pega a lista da lista de dispensa Ponto 40 caso de emergência Na quebrada os mil e na reverência As que inova hoje vai pro rala Resumão é o 5 letra Na 17 nós vai te paparicar Lá na Uelipa nós vai te paparicar Lá na Arábia nós vai te paparicar Papai era amiga dela e depois batapá Andar na Brasilândia nós vai te paparicar Ipirituba nós vai te paparicar Na freguesia nós vai te paparicar Papai era amiga dela e depois batapá E no Capão nós vai te paparicar No Grajaú nós vai te paparicar E São Mateus nós vai te paparicar Papai era amiga dela e depois batapá Papai era amiga dela e depois batapá Legenda por Sônia Ruberti